Fala, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês sobre movimento uniforme, que é este movimento aqui. Fiz esse experimento no laboratório para vocês. Basicamente, o que temos aqui é o seguinte. Na parte de cima, eu tenho um carrinho que vai andar em movimento uniforme e na parte de baixo, eu tenho um carrinho que vai andar em movimento uniformemente variado. Movimento uniforme, que é o da parte de cima, o carrinho vai andar com velocidade constante. E na parte de baixo, no movimento uniformemente variado, o carrinho vai andar com velocidade que vai aumentar, ou seja, a velocidade varia. Observem o que vai acontecer aqui. Perceba que o carrinho de baixo chega primeiro ao final do trilho, uma vez que a velocidade dele está aumentando o tempo todo. O de cima, não. Ele anda sempre com a mesma velocidade, velocidade constante, movimento uniforme. E hoje nós vamos estudar exatamente esse tipo de movimento. Então, vem comigo! Movimento uniforme. Quais são as características desse movimento? Primeiro, você tem velocidade escalar constante e depois você tem que o móvel vai percorrer distâncias iguais em intervalos de termos iguais. Como assim, Maurício, velocidade escalar? É só para diferenciar da velocidade vetorial, que a gente vai ver mais para frente. Porque vetorial, você pode se mover em todas as direções. No caso do movimento uniforme, que a gente também chama de movimento retiníneo uniforme em alguns livros, você tem um movimento como este aqui embaixo, onde o movimento se dá em uma linha reta, portanto, a direção e o sentido já fica pré-definido. Por isso que a gente chama de velocidade escalar, porque ela acaba sendo um caso particular da velocidade vetorial. Mas o que interessa para a gente é entender essas implicações. Se eu estou falando que a velocidade é constante, não vai haver mudança no vetor velocidade. A intensidade da velocidade é sempre a mesma. E por que que nesse tipo de movimento o móvel vai percorrer distâncias iguais em intervalos de termos iguais? Pense comigo, imagine esse carrinho que ele está saindo da posição 0 metros no tempo T igual a 0. T igual a 0 é aquele tempo que você aciona o cronômetro. Então imagine que você começou a marcar o tempo aqui. Depois de uma hora, esse carrinho vai estar lá na posição 50 quilômetros. Passou mais uma hora, 100 quilômetros. Passou mais uma hora, 150 quilômetros. Você concorda que esse carrinho está percorrendo uma distância de 50 quilômetros a cada uma hora? Isso é o que quer dizer que ele está percorrendo distâncias iguais em intervalos de termos iguais. Logo, isso daqui é um MU, movimento uniforme. Se por acaso esse carrinho, ao invés de estar na posição 150 quilômetros, ele estivesse, por exemplo, na posição 250 quilômetros, Esse movimento seria um MU, movimento uniforme? Claro que não. Por quê? Porque perceba que a cada hora que está passando aqui, ele está andando 50 quilômetros. Só que daqui para cá, ele andou 150 quilômetros. Portanto, furou a condição de ser um movimento uniforme. Nesse caso aqui, para essa condição, não seria um movimento uniforme. Vou voltar e deixar exatamente igual eu estava antes. Mas toda vez que a gente fala sobre movimento uniforme, a fórmula mais conhecida é exatamente essa da função horário do espaço. Tem gente também que chama de sorvete. Veja bem, essa função fala para a gente que o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Em outras palavras, ela mostra qual será o espaço final de um determinado móvel em um dado instante de tempo. Perceba que essa fórmula aqui, ela não é nenhuma novidade para vocês. Ela vem exatamente da fórmula lá da velocidade média. Está lembrado disso? Eu vou recapitular aqui com vocês. Nós vimos na aula passada que a velocidade média, ela era igual ao Δs dividido pelo Δt. Ou ainda, velocidade média é igual a quem é Δs? É o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Ora, a velocidade média eu vou chamar simplesmente de v, porque como a velocidade é constante, não vai haver mudança na velocidade. Então, v vai ser igual ao espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final. E vou considerar que o tempo inicial é igual a zero. Então, fica simplesmente menos zero ou simplesmente sobre t. Vou passar o tempo para o outro lado, ele vai multiplicando. Olha só que legal. Velocidade vezes o tempo é igual a s menos s₀. Ou ainda, vou passar o s₀ para o outro lado, eu tenho que velocidade vezes o tempo mais s₀ é igual a s. Vou inverter essa igualdade, eu tenho que s é igual a s₀ mais v vezes t. E essa é exatamente a função horária do espaço. Bacana, mas vamos ver então um exemplo de aplicação dessa função. O problema diz o seguinte, o carrinho abaixo se move com velocidade constante de 2 metros por segundo. Onde ele estará em t igual a 5 segundos? Pessoal, toda vez que o problema perguntar onde ele estará, qual é a posição final, eu estou me referindo à função horária do espaço. O problema vai sair por essa forma. Então, veja bem, a primeira coisa que você deve fazer é anotar os dados do problema. Eu sei que a velocidade do carrinho é de 2 metros por segundo constante. Posição inicial ou o espaço inicial do carrinho é exatamente 4 metros. Perceba que quando o tempo é igual a zero, o carrinho vai sair da posição 4 metros. Então, s₀ é igual a 4 metros. E eu quero saber onde é que ele vai estar quando t for igual a 5 segundos. Boleza demais, né, pessoal? t igual a 5 segundos. Eu quero saber qual é a posição final desse carrinho. Como é que a gente resolve? É só você aplicar a função horária do espaço. s igual a s₀ mais vt. Vou substituir os valores. Posição final, que é exatamente quem eu quero descobrir, vai ser igual à posição inicial. E agora eu vou só substituir, viu? O espaço inicial é 4. Você não coloca a unidade. Então, onde tem s₀, eu vou colocar 4. mais a velocidade, que vale 2. Então, onde tem v, eu vou substituir por 2. Vezes o tempo. E, pessoal, o tempo, o problema, pergunta, t igual a 5 segundos. Então, onde tem tempo, eu vou colocar 5 vezes 5. Conclusão, s vai ser igual a 4 mais 2 vezes 5 dá 10. s vai ser igual a 14 metros. Essa é a minha resposta. Quer dizer que o carrinho vai estar bem aqui, na posição 14 metros. Perceba que ele andou exatamente de 4 metros até 14 metros. Ele andou uma distância de 10 metros. Guarda essa informação que eu vou já utilizar ela com vocês. Como seria, então, o gráfico do espaço pelo tempo? Para montar esse gráfico, eu vou substituir alguns valores, tá? Essa é a nossa função horária do espaço. E para esse problema que eu estou resolvendo com vocês do carrinho, a função horária pode ser substituída por isso. Perceba, s é igual a s₀ mais vt, onde s₀ é 4, velocidade é 2. E o tempo eu vou ficar alterando a partir de agora. Veja bem, espaço final, espaço inicial é 4, velocidade é 2. E o tempo eu vou ficar alterando ele. Por isso eu fiz a tela aqui de vermelho, tá? Porque eu quero fazer o seguinte, quando o tempo for igual a zero, então, onde tem t eu coloco zero, qual será a posição? Ora, bem tranquilo, né? s vai ser igual a 4 mais 2 vezes zero. 2 vezes zero dá zero. Então, isso daqui se resume a simplesmente 4. Logo, quando o tempo é igual a zero, o móvel vai estar na posição 4 metros, que é exatamente a posição inicial, né? Olha lá, que legal, faz sentido. Quando o tempo é igual a zero, eu estou na posição inicial. Quando o tempo for igual a 1, onde será a posição do móvel? Bem tranquilo. Onde tem t, eu vou substituir por 1. s vai ser igual a 4 mais 2 vezes 1. Isso aqui vai ser igual a 6 metros. Então, 6 metros. Quando o tempo for igual a 2, qual será a posição? s vai ser igual a 4 mais 2 vezes 2, que vai dar 8 metros. Então, eu venho aqui, coloco 8 metros e assim sucessivamente. 10 metros, 12 metros e 14 metros. Deixo esses outros aqui para você fazer aí em casa e testar a sua habilidade de matemática em substituir nessa forma. Feito isso, agora eu quero montar o gráfico do espaço pelo tempo. Como é que a gente monta esse gráfico? Da seguinte forma. Aqui está o gráfico do espaço no eixo vertical, dado em metros, e o tempo no eixo horizontal, dado em segundos. Eu vou pegar esses pontos aqui e vou substituir nesse gráfico. Olha o primeiro ponto. t igual a zero, a posição é 4 metros. Pessoal, t é o eixo horizontal. Zero, eu estou bem aqui, na origem. Quando o tempo é igual a zero, qual é a posição? São 4 metros. Então, eu estou neste ponto aqui. Vou substituir. Tempo t igual a zero, eu estou nesse ponto, 4 metros. Quando o tempo for igual a 1 segundo, a posição é 6 metros. Então, vou substituir. Tempo igual a 1 segundo, a posição é 6 metros. Este ponto. Tempo igual a 2 segundos, a posição é 8 metros. Então, eu venho aqui e marco neste ponto. Tempo igual a 3 segundos, a posição será 10 metros. Você vem aqui e marca também. Tempo igual a 4 segundos, eu tenho a posição 12 metros. E para finalizar, quando o tempo for igual a 5 segundos, eu vou estar lá na posição 14 metros. Bacana. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar esses pontinhos. está aí. Esse é o gráfico do espaço pelo tempo. Olha como é que é moleza. E que interessante também ao mesmo tempo. Note que o ponto onde a reta toca o eixo vertical, é exatamente o espaço inicial de 4 metros. É onde o movimento iniciou. Quando o tempo era igual a zero, o carrinho estava na posição 4 metros. Quando o tempo é igual a 5 segundos, o carrinho estava lá na posição 14 metros. Então, olhando para esse gráfico aqui, você consegue enxergar exatamente esse desenho aqui. Olha que bacana. Quando o tempo era igual a zero, a posição inicial era 4. Quando o tempo era igual a 5, a posição era 14. É isso que você precisa fazer. Você precisa ler gráfico. Enxerga esse gráfico e tenta imaginar aquele desenho. Mas essa parte de gráfico é tão importante vocês aprenderem, porque tem muitas questões que cobram isso, que eu fiz até essa simulação aqui para vocês. Então, esse é o nosso gráfico. Perceba que a posição inicial está exatamente lá no 4. O eixo vertical aqui está em metros. O eixo horizontal é de tempo em segundos. E vejamos como é que seria o movimento desse carrinho. E o que nós temos é exatamente isso daqui. É isso que você precisa enxergar na hora que você vê um gráfico como esse. Perceba que quando o tempo é 5 segundos, a posição do carrinho está lá em 14 metros. Maurício, o que aconteceria se eu mudasse a posição inicial do carrinho? Por exemplo, se ao invés de começar em 4 metros, ele começasse em 3. O que aconteceria era isso aqui. Você vai deslocar o gráfico para baixo. Olha lá. Se fosse a posição inicial 2 metros, eu estaria exatamente aqui. Então, perceba que onde a reta toca o eixo vertical é a posição inicial. O carrinho poderia, por exemplo, estar com uma velocidade negativa? Poderia, claro que poderia. Seria exatamente essa outra situação. Eu vou colocar que a posição inicial desse carrinho é de 6 metros. Então, quando eu coloco uma velocidade negativa, esse meu gráfico vai inverter o sentido. Agora é uma reta decrescente. O que esse gráfico está mostrando para mim? Ele está mostrando que ele vai sair da posição 6 metros e quando o tempo for igual a 5 segundos, ele vai estar lá na origem, em 0 metros. Vejamos. Mais uma vez, a nossa animação vai mostrar para você como é que seria esse comportamento. Quando o móvel está voltando, que é este caso aí, a gente diz que esse movimento é retrógrado, exatamente de retroceder. E quando ele está indo para frente, essa outra situação, aí ele é chamado exatamente de movimento progressivo, porque está indo no sentido crescente da nossa reta do eixo horizontal. Mas vamos voltar para o nosso quadro. Agora vamos falar do gráfico da velocidade pelo tempo. Esse aqui é mais simples ainda. Como a velocidade é constante, então eu não tenho mudança na velocidade. Perceba. Quando o tempo é igual a zero, a velocidade é 2. Quando o tempo é 1 segundo, a velocidade continua sendo 2. Tempo igual a 2 segundos, a velocidade do carrinho é a mesma. Tempo igual a 3 segundos, continua sendo a mesma a velocidade do carrinho. Logo, ela é constante, é uma reta paralela ao eixo horizontal. E desse gráfico aqui, a gente consegue extrair uma informação importantíssima. Veja bem. Qual é a distância percorrida entre 0 e 5 segundos? Só em bater o olho nesse gráfico, você consegue resolver isso. Como é que eu faço, Maurício? Bem tranquilo. Você quer saber a distância percorrida entre 0 e 5 segundos. Então veja bem. Eu vou começar em 0 e vou até 5 segundos, 0 e 5 segundos exatamente daqui até aqui. O que você vai fazer? Você vai colorir a figurinha. Perceba que isso aqui vai montar, vai criar um retângulo, né, pessoal? É isso mesmo. Aqui eu tenho um retângulo. Estou colorindo para ficar mais fácil de você visualizar. Como é que você vai fazer para descobrir a distância percorrida? É simples. Você vai calcular a área da figura. No caso, a área de um retângulo é dada pela base vezes a altura. Então, base vezes a altura. Qual é a base desse retângulo? É de 0 até 5. Portanto, 5. 5 vezes a altura. A altura é daqui até aqui, que vale 2. Então, vezes 2. Logo, a distância percorrida foi de 10 metros. A distância é igual à área. Nesse tipo de problema. Então, calculou a área, você sabe a distância. Isso quer dizer que de 0 até 5 segundos, ele andou 10 metros. E se você voltar aqui para o nosso desenho, você vai ver que, de fato, de 0 até 5 segundos, ele andou exatamente 10 metros. Então, é isso, pessoal. Bem simples. Aguardo vocês na próxima aula. Valeu! Reg préparo! Aguardo!